Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a namorar com um garoto que também tinha 15 anos. A gente tinha um relacionamento bem tranquilo e a gente gostava muito um do outro. Era um relacionamento super saudável. Até que eu descobri que estava grávida. Sim, novinha. Tanto eu quanto ele. A gente ficou sem saber o que fazer. Ficamos com medo do que poderia acontecer. A gente era duas crianças praticamente. E decidimos esconder a gestação. Até então eu fiquei tão nervosa com o que poderia acontecer que eu pensei até em tirar minha própria vida, sabe? Tentar tomar vários remédios e também não passar por aquela situação. Eu também tinha medo do que poderia vir, porque eu sabia que a minha vida ia mudar completamente. A gente não tinha muito dinheiro para poder comprar remédio suficiente ao ponto de me matar. Então eu tive que levar aquela gestação do jeito que ela ia. Com o tempo que ele ia passando, eu ia escondendo. Claro, nunca que eu contaria para os meus pais. Eu tinha muito medo do que eles poderiam falar. Só que eles começaram a perceber que eu estava engordando. E eles sempre falavam que eu estava gordinha, que eu estava diferente. E o meu pé estava muito inchado. Eu comecei a perceber que eu estava ficando com retenção de líquido. E comecei a tomar remédio para ver se meu pé desinchava. Até que um dia, o papo vai, papo vem com meu pai. A gente conversando para caramba. Eu não estava mais suportando esconder aquele segredo. Eu não estava mais aguentando não falar o que estava acontecendo. Eu simplesmente falei que estava grávida. Naquele momento, meu pai surtou. Ele começou a brigar. Nossa, ele cogitou até me matar. Ele falou, nossa, eu mato você e mato essa criança. Ele estava muito nervoso. Fiquei muito mal. Ele saiu. Eu fiquei bem, assim, chateada com o que estava acontecendo. Liguei para o meu namorado com a intenção de melhorar as coisas. Meu namorado também ficou doido por eu ter contado para o meu pai. Contou para a família dele também. A família dele começou também a achar um absurdo. Porque ele era muito novo. E aí foi aquele caos, né? Todo mundo julgando. Todo mundo falando. Minha cabeça estava mil. Eu fui para a casa da minha tia. Fiquei um pouco lá. Fiquei com um pouco de medo do que poderia acontecer. E dependendo de qualquer coisa, eu não queria que ninguém fizesse nem mal para mim, nem para o meu filho. E nem para o pai do meu filho. E foi bem assim... Foi um momento bem sufocante para mim. Até que eu relaxei um pouquinho na casa da minha tia e voltei para casa. Quando eu cheguei lá, meu pai me pediu perdão. Falou que me amava muito. E que ele iria cuidar de mim. Que iria cuidar da minha criança também. E aquilo foi muito necessário para mim. Gente, nossa, foi um alívio. Porque era tudo que eu precisava. Até então eu só tinha recebido martelada em cima de mim. Sabe? E ele começou a me tratar bem. A querer ajudar. A querer fazer acontecer. Então nós decidimos começar o meu pré-natal. Que até então eu não tinha ido no médico. Eu só tinha feito o exame. Né? Então a gente começou o meu pré-natal. Quando a gente fez exames, pasmem. Eu estava grávida de seis meses. Cara, minhas contas não batiam. Eu olhava e falava. Cara, como que eu estou grávida de seis meses? Não tem como. Sabe? E aí eu comecei a fazer vários exames. E um dos exames que a gente fez. Eles viram que eu estava com pouquíssimo líquido na barriga. Né? E que eu precisaria de líquido. Porque senão meu filho não ia conseguir se manter. Então começou o processo. Exames, remédio. Tive que ficar internada. Eu fiquei internada por uma semana. Durante essa internação. Eu fiquei tomando soro todos os dias. E meu líquido não movia. Ele... Eu nem perdia líquido. Mas eu também não ganhava. Ele ficava daquele jeito. E os médicos começaram a fazer vários exames. E viram que realmente nada estava fluindo bem. Até que um dia eu estava com a minha tia do meu lado. O médico chegou e falou que eu não ia tomar café da manhã. Pensei. Não, tudo bem. Deve ser algum exame, né? Que tem que fazer em jejum. Tomei banho. Me preparei. Fiquei sentada. E o médico falou para eu ir para a sala de operação que eu tinha que operar. Que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Os médicos se reuniram e decidiram que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu tipo, mas como assim fazer uma cirurgia? E minha tia começou a ligar desesperada para o meu pai. O meu pai não atendia o telefone. Simplesmente me levaram para a sala de operação. E começaram a fazer a cirurgia em mim. Naquele momento minha tia conseguiu falar com meu pai. Falar com meu namorado. Falar com a minha sogra. Falar com a minha mãe. Foi todo mundo para o hospital. Quando meu pai chegou no hospital. A primeira coisa que ele fez foi. Cadê meu filho? O que é que está acontecendo? A pediatra explicou que eu estava correndo risco de vida. E o meu filho também. Que tinha que fazer o parto. Que eu não ia conseguir aguentar. E aí nasceu o meu filho. Ele nasceu. A coisa mais lindinha do mundo. Sabe? Gente, sério. Eu não sei se ele era mais parecido comigo ou com o pai dele. E era um menino. Que era o sonho da minha mãe. Era ter um neto menino. Acabou que com o nascimento dele. Prematuro. Ele teve duas paradas cardíacas. E teve que ser internado na UTI. E aí então ele foi. Ficou internado lá. Mas ele não aguentou. Infelizmente eu virei uma mamãe arco-íris. Eu tenho um anjinho no céu. E foi muito chocante para todo mundo. Sabe? Eu ter feito cirurgia. Eu ter feito um parto. Na verdade tudo aconteceu muito rápido. Foi assim. Um dia eu contei para o meu pai. Dois dias depois a gente foi no médico. Aí três dias depois eu fiquei internada. Fiquei uma semana internada. Tive que fazer a cirurgia. Foi tudo muito rápido o processo. E aí eu acabei infelizmente perdendo o meu anjinho. Eu e meu namorado. A gente continuou juntos durante um ano. A gente manteve o nosso relacionamento. Mas depois a gente separou. E por mais que a gente separou. Hoje eu tenho um carinho imenso por ele. Eu tenho muita gratidão pela história que a gente tem. Eu tenho 17 anos de idade. É uma história muito recente. Uma das formas de consolo é. Eu amo muito meu sobrinho. Eu tento transmitir todo o meu amor que eu tinha pelo meu filho para ele. Ah, nós demos o nome do meu filho de Davi. Porque mesmo que ele não conseguiu suportar e sobreviver. Ele veio. Ele existiu. Ele esteve aqui com a gente em algum momento. E a gente acredita que o meu filho foi um propósito. Ele veio para ensinar alguma coisa. Ele veio para juntar a nossa família de algum jeito. E foi muito importante. A gente prefere levar assim. Eu oro muito pela vida do meu filho. Peço muita luz para ele no céu. E acredito que um dia Deus ainda vai me presentear com o filho. E eu vou poder amar e ser muito amada. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é mamãe arco-íris ou bebê arco-íris? São crianças que vieram à terra, mas que foram levadas para o céu. Ainda prematuros ou recém-nascidos. Então, se você já perdeu algum filho, seja na sua gestação, seja depois do seu parto, você é uma mamãe arco-íris. Esse termo foi usado como uma forma de colorir um sofrimento. Não romantizar, mas colorir de uma forma saudável um caminho da terra para o céu. Então, o que a gente tem que fazer é realmente desejar luz para esses filhos. Nomear os nossos filhos e nunca esquecer que um dia eles estiveram aqui com a gente. A gente tem que contar com eles sempre, independente se eles ficaram ou se eles foram embora. A história é um pouco triste, mas tem um final legal. Eu fico muito feliz que ela conseguiu passar por cima de tudo e acredito que um dia terá outro filho e será muito feliz com isso. Se você também já perdeu um filho, me manda sua história, deixe nos comentários o que você achou. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.